Desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien Atômico? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Não sei se vai ser de graça, ele tá livre ali, mas vai saber, porque esse jogo aqui tá 100% pago. Cara, o eco-eco, mano. Olha que da hora. Isso aqui entra como um novo personagem? Deixa eu ver aqui, galera. Calma aí, meu Deus do céu. Não, entra como um novo Alien, ó. Porque o último era o Glutão, né, e agora tem um eco-eco aqui. Eu não entendi muito bem o que ele tá querendo fazer com esse jogo, tá ligado? Justamente porque o hype do Ben 10 no Roblox voltou, eles tão colocando tudo pago, mano. Daqui pra... Tipo, depois que voltou o hype, tudo pago. E agora também tem o hoverboard, ó. Tá vendo a bicicletinha aqui? Ontem eu tava conseguindo... Ontem eu acho que eu consegui andar com ela. Hoje você não anda... Ah, não, consegui andar. Mas tava bugado antes. Olha, legalzinha, tá vendo? Pelo menos eles liberaram uma coisa de graça pra depois liberar o outro, né? Esses novos aliens aqui deviam ser desbloqueáveis, mano. 300 Robux é muita coisa pra comprar, mano. Esse aqui eu acho que é até legal, tá ligado? Mas 300ão nesse aqui... Esse aqui tá aqui... Cara, isso que é complicado. Esse jogo é mais voltado pro reboot. Quase ninguém... Não teve tanto fã assim no reboot. Aí do nada eles começam a lançar os classiqueiros, ó. Eco-eco, ele aqui. Colocaram também o Will Divine aqui, só que tem como desbloquear ele por... Acho que tem como desbloquear ele por nível, né? Eu tenho o Will Divine, não tem? Deixa eu ver... Não, eu tenho o Will Divine, ó. Nossa Cipó Selvagem, tá vendo? Esquisitão. Cara, se eles adicionassem o Gupy aqui, eu compraria em dois segundos, mano. O Gupy, o Cipó Selvagem, a versão clássica, eu compraria também, porque eu achei legal pra caramba. Aqui nós temos a skin do Chama, ó, tá vendo? Classic skin, 300 Robux. Aí tem uma cinzenta aqui, 300 Robux. Esse daqui já tinha, já. A gente viu qual que é o outro? Diamante aqui, 300 Robux. Você pode ver que eles estão ampliando a parte do mapa só de skin, ó. E também o hoverboard aqui, tem como... Acho que nem é considerado um hoverboard, né? Isso aqui seria um... Qual que é o nome que tá escrito ali mesmo? Scooter, né? Hoverboard é mais voltado pra série do Ben 10, mas não colocaram aqui. Eles prefiram colocar Scooter. Aí tem a Scooter do Chama aqui, 99. A do Diamante, 99. Aí tem o Pack de Scooter, que são as quatro, por 300. XLR8 aqui, por 99. E o Upgrade aqui, por 99. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Por que que não compensa comprar esses daqui? Justamente porque o ataque dele deve ser o mesmo, mano. Tem vendo o ataque aqui, ó? Olha isso aqui. Eles mudaram o ataque dos pós-salvagem. Ele tá atingindo das costas? Ele não faz isso não, mano. Ué? Calma aí. Deixa eu pegar um chama aqui. Ele nunca fez isso, mano. Cadê o chama aqui? Vamos lá. Vamos ver como que tá. Ah, o chama tá a mesma coisa. Ele sempre fez esse movimento aqui. Qual que é o outro que arremessa? O Hatt, não. Esse aqui, sai do olho. Vamos ver. É, não. Esse aqui tá bugado ainda. Parece que tá saindo do peito dele. É, não dá pra vocês verem aqui, ó. Mas parece que tá saindo do peito dele, ó. Ou do pescoço, sei lá. Tá vendo? Umas coisas que seria simples pra eles arrumar. Mas eles não arrumam, tá ligado? Ele não modifica em nada isso aqui. O ponto mais positivo desse aqui, eu acho que é o voo. Mas eu não tinha visto esse aqui, não, mano. Raio de jato, Omninaut. O jogo deve estar com mais ou menos uns 32, 33 mil likes, tá ligado? Esse aqui é 36. Esse aqui, eu pensei que ia ser liberado quando lançou o jogo, mano. Não era depois de alguma atualização do jogo, ia ser liberado esse aqui. Justamente por causa do filme. Lançou o filme, já começou a aparecer os Omninaut aqui. Falta o Alenx aqui também. Que eu acho que eles vão acabar liberando justamente porque tem a cabeça do Alenx aqui, ó. Ó o Alenx aqui. Ó, deve estar falando pra comprar, já não quer não, obrigado. Eu tenho os dois Omnitrix que tem aqui, galera. Deixa eu dar um bizu aqui. Aqui eu acho que não tem sistema de pesquisa, mano. Senão daria pra fazer pesquisa aqui em cima, tá ligado? Cadê o Omnix? Não, peraí. Cadê o Omnitrix? É porque aqui eles misturaram muito com o conteúdo do Cartoon, ó. Mano, tem um fone, mano. Ah, esse aqui eu não tinha visto, não. Eu tenho o chapéu do meu... Do Narutinho, né? E eu não vou tirar isso nem ferrando. Aqui, ó. Eu tenho esse Omnitrix acessório clássico. Aí tem o do Kevin. Tem o do Alien Force. Eu tenho esse aqui, mano. Eu tenho a versão redonda. Ultimate e Alien acessório aqui. Eu só não tenho esse aqui, ó. Deixa eu ver como que fica no personagem. Ah, meu personagem não sei se fica legal porque o personagem... Depende do jogo que eu entrar, ele fica quadrado, mas acho que fica mais redondo, né? Deixa eu comprar esse aqui pra ver. Eu tô acumulando bastante porque não tem tanta coisa pra comprar assim, não, galera. Obrigado. Equipar. Deixa eu ver como que fica. O meu aqui não é quadrado, mano. É, eu poderia voltar normal, né? Mas não. Acabou falecendo o Getray aqui. Poxa, por que meu amigo ficou desse jeito? Eu virei um fantasma? Influência do jogo que deixa o meu personagem desse jeito? É. Agora eu vou ficar assim, galera. Calma aí. Não, se eu clicar no meio aqui eu volto. Não volto? Deixa eu virar um Alien aqui. Agora eu clico no meio. É. Obrigado. Eu virei um fantasma mesmo. É, não. Vai ficar assim agora mesmo. O menos o homem deu certinho ali, tá vendo? Ó. Só ficou meio atravessado a minha mão ali e eu fiquei sem a minha cara. Eu fiquei sem rosto, ó. Esse aqui não tem aquela animação de rosto. Eu acho que não tem, na verdade. Deixa eu ver. Eu peguei o chapéu e peguei o negócio. Olha lá, apareceu a minha cara ali, ó. Né. Não, tem que ser transformando mesmo. O Nemossauro aqui das versões mais do reboot ia ficar legal pra caramba. É, galera. Não vai voltar, não. Eu tô com o meu tênis bugado aqui. O Team Matrix no meu braço. E o meu rosto vai ficar assim mesmo, porque não tem como modificar a parte do rosto. É, eu entrei no jogo desse jeito. Como eu tinha falado pra vocês, algumas quests aqui, elas, como você vai ter que fazer sempre, são repetitivas, mano. Tipo essa aqui, ó. Quebra essa caixa. Deixa eu ver o que tem nessa caixa aqui. Tá com um delayzinho de clicar na parte de baixo aqui também, mano. Ó, vamos lá. Ah, você ganha esses negocinhos. Eu tô com 907. Esse dinheiro do jogo, você só utiliza na parte do acampamento. Não poderia ser o dinheiro do jogo pra comprar esses personagens aqui? Ou, tipo, eles colocavam ou Robux, ou o dinheiro do jogo? Porque faria as pessoas jogarem mais o jogo, né? Porque você vai ter que juntar dinheiro pra pegar esses negócios, mano. Mas não, tudo é Robux agora. Não sei se esse jogo vai acabar fechando justamente por causa disso, tá ligado? Porque não tem mais lógica, não tem mais nada pra desbloquear. Tipo, eu tô nível 23, ó. O que que eu vou desbloquear aqui no jogo agora? Não tem mais nada. Eles não aumentou o nível, não colocou quest 9. Eu acho que não tem quest 9 não, né? Qual que era o botão mesmo? F. Vamos lá. Ó, não tem, ó. Essa aqui eu já tinha passado aquela vez lá. Capítulo de flag é legalzinho, mas... Mas já deu também. Ali é a base dos diamantes, que era o Gurt fazer pra caramba. Drone de defesa, pra ficar atirando os drones. E sigo fly é pra desativar a bomba. Essa aqui eu não lembro o que que é. Das perguntas. A corrida de 08 é legalzinha. Vilgax Battleship é o da base dele. Aqui o campamento, né? E essa parte que tá em construção do lado aqui, desde o Kiko me lançou o jogo. Pra ser adicionado algum minigame nessa parte aqui, ó. Ali em cima eles colocaram aquela parte da tela, onde fica passando os episódios. Né, ó. Fica passando os episódios ali. E as quests em volta do mapa, ó. Ó. Fica passando direto. Eu não consigo dar porrada normal. O que é isso aqui, mano? O que é isso? Poxa, isso aqui eu não tinha visto não, galera. O que é isso? Não vou virar alien nenhum, não. É só... Ué. Deixa eu pegar um... Pior que eu tinha tirado os de Leroy daqui. Deixa eu ver. Eu vi o que está ali, ó. Se eu cheguei por aqui, eu acho que tem que andar pra lá, mano. Ou não. Ou é... Ah, eu tô... Sim, entendi. Que eu tô na nave do Vilux. Isso aqui não tinha, não, mano. Tinha uma missão pra fazer isso aqui. Uma missão disso aqui, mas não isso aqui. Tá. Por cima ou por baixo, né? Por baixo. Porque não tem como ir por cima. Aquela parte tá conectada ali, mas não é, não. Ou dá pra ir? Não dá pra ir sim, mano. É um mini parkour aqui, ó. Caramba, pra onde que eu tô indo? Tá. Aqui as caixas pra quebrar, que vai dar os negocinhos de cima de qualquer jeito. Caramba, nem eu botei fé que eu ia conseguir fazer isso, mano. Isso aqui... Não, pera. Não, pera aí. Eu fiz a... Eu dei a volta? É, agora eu sabia que ia morrer. É, tá vendo? Pelo menos essa parte aqui de desativar o personagem aí na parte de baixo aqui, deu certo. Mas calma aí, mano. Que bichinho é aquilo? Do nada disso não... Onde que é? Ali. Isso é a atualização nova do jogo? A base do Vilgex? Deixa eu ir. Eu tenho que... Eu acho que fez um barulhinho ali ainda. Deixa eu pegar esse ali oito. Essa parte aqui... Tá. É pra sair ou é pra entrar? Deixa eu ver. Não, é pra sair. Então eu tenho que ir naquela reta daqui mesmo. Não, pera aí. Eu tenho que ir pra ali mesmo. Nossa, ali... Aqui dá pra ver onde tá o mapa, mano. Vou pra direita agora. Tem que fazer parkour aqui agora. Que bom que você lê oito não é tão rápido assim. Cara, eu acho que isso aqui é só pra quebrar aquelas caixas ali justamente pra ganhar uns pontos. É, porque... Oxe, aqui é mais rápido ainda pra chegar nessa parte. Não, mas tem área pra cá também, ó. Pô, bem que os caras poderiam colocar um boss aqui, né? Não, é a mesma área, galera. É. É a mesma área, ó. Se eu descer, eu vou voltar pra cá de qualquer jeito, ó. Acho que é, tipo, aqui é a volta... Opa, tem como passar por baixo aqui? Isso aqui seria o sistema pra o macinzento passar, mano. Deixa eu ver se dá pra ser. É. Sabia. Sempre que você vê uma passagem assim nesse mapa, eu tenho muito lá na represa. É pra o macinzento passar. Tá, mas deixa eu ver pra onde que eu vou. É, pelo sim, pelo não, cai sempre no mesmo lugar, tá ligado? Mas legal, galera. Interessante. Essa aqui deve ser a área nova que foi adicionada no jogo. Mas como eu falei pra vocês, eles têm que adicionar um sistema que você tem que ter opção de comprar com o dinheiro do jogo. Ou Robux, mano. Colocar só Robux, acho que é muito difícil da galera comprar, mano. Tá ligado? Mas é isso. Assim que lançar uma atualização um pouquinho mais atualizada... Só que na verdade eu queria trazer pra vocês, porque apareceu o novo e agora tem um eco-eco aqui, né? Agora são dois aliens novos, depois de 50 anos. Deixa o like, seu like no canal. E até a próxima. Fica na descrição.